Coloquei tudo na panela e em 5 minutos ficou pronto! Derrete na boca de tão cremoso! Já clica no curtir e comenta se gostou da receita! Em uma panela de pressão, acrescente 250 gramas de macarrão. Eu estou usando macarrão tipo pene, mas você pode usar qualquer um de sua preferência. Acrescente também uma colher de chá de sal, duas xícaras de chá de água, a medida da xícara que estou utilizando é de 240 ml. Depois acrescente um sachê de 300 gramas de molho de tomate, um fio de azeite, e misture tudo muito bem até homogenizar. Em seguida, tampe a panela e leve para o fogo em potência média para baixo. Quando a panela pegar pressão, deixe cozinhar por mais 5 minutos. Depois disso, apague o fogo, retire a pressão, destampe a panela e retire de cima do fogão. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Agora acrescente 100 gramas de queijo mussarela ralado, 25 gramas de queijo parmesão ralado, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, e misture tudo até o queijo derreter e homogenizar com o macarrão. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Após ter feito isso, passe tudo para uma travessa bem bonita. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Para finalizar, acrescente queijo mussarela ralado a gosto. Aquela receita já está pronta. Você pode se servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!